E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo maladrão E hoje galera, tromba de elefante, elefante tronque né, que isso aí significa tromba de elefante Pô Lipão, por que isso, tromba de elefante? Porque mano, eu vi lá na minha turma, uma rampa, que a rampa é assim ó galera ó, parece a tromba do elefante mesmo É, a rampa né, e eu acho que eles inventaram isso daqui mesmo, fazer referência a tromba do elefante né E vamos lá então, não tá mal do fantasma, acho que vai dar um pouquinho de raiva Mas vamos chegar chegando maladrão, aqui ó, beleza, peguei a gente bem nervoso, já me fudei aqui E vocês já tão conseguindo ver a tromba do elefante ali ó, só que eu não consegui pegar o check point Vamos aqui ó Lipão ó, ó, vem aqui certinho, passa pra cá, ixi, o cara já me bateu Mas olha isso daqui galera, é bem certinho a tromba do elefante mesmo maluco Que bacana velho, olha isso, vamos até aqui em cima ó, vem até aqui em cima Olha isso daqui maluco, olha isso daqui Tromba de elefante, vai lá Lipão, taca o elefante meu filho Boa, peguei o check point, já faço um backflip maroto aqui ó Só pra mostrar como que é a tromba dos elefantes maluco Já caímos pra cá, nossa moleque, caí bem certinho aqui Vocês viram que em cima daquele prédio tinha uma rampa, caso a gente tivesse caído em cima do prédio né Mas o Lipão já chegou atacando o elefante meu maluco E vamos lá então, muito bacana, tem umas corridas bem divertidas aqui É, tromba de elefante mano, a criatividade desse gringo foi a milhão meu filho E galera, se você tiver alguma corrida também É, se você criou ou se você tem uma corrida bacana, me mande aí Caraca mano, tem até tornado no bagulho What the fuck? Como que eu não consegui cair certinho no tornado mano? Esse tornado foi calculado bem certinho, só que eu acabei não indo pro lado e não deu pra fazer o looping né Porque ali na real você tinha que fazer o looping, mas eu acho que tu vai voltar lá Será que é isso mano? Eu fiz esse trajeto antes também Eu acho que tu vai ter que acabar voltando lá no mesmo lugar Que isso mano, vou voltar duas vezes aqui no tornado Vai lá Lipão, agora você tem que fazer o bagulho certinho aqui ó Ó, 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 não foi Não foi, vai Lipão, não, 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 não Vira, 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 vai, 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 let's go, let's go, let's go, let's go Let's go velho Dormi muito no ponto aqui Peguei o checkpoint, agora eu vou aqui Velho, podia ter podado a galera que tava ali na minha frente Tavam os dois caras que estavam ali na minha cola mesmo Só que aí eu demorei muito pra virar o meu veículo Mas eu acho que vai ter bastante rampinhas empolgantes Rola um drifinho? Não rola um drifinho, rola só uma freada Quando você quer alcançar a galera mano, não dá drift Você pega e só dá uma freadinha de leve, só uma pitoquinha aqui no freio Senão você vai perder muita velocidade E ali perto daquele tornado eu vi que tinha outra rampa Eu acho que ele vai subir novamente em cima do prédio Vai aqui, fica na minha frente É o Caduquira Ah, Caduquira Vai se preparando aí mano Um já acabou rodando Agora ele vou pegar aqui e toca a lepão Meu filho Cadê, cadê, onde que eu tenho que ir? Ah, beleza, ó Ó, ó, ó Beleza, aparei aqui Eu passo por cá Ah, mano, não consegui podar ninguém Que isso hein rapaz Não consegui podar ninguém nesse bagulho Vamos aqui mano Ainda que o Caduquira acabou rodando ainda E mesmo assim não consegui É... Aumentar minhas posições Caraca hein mano, a galera não tá dando chance mesmo pra mim Só que espera só, eu acho que a gente vai voltar naquela rampa Porque pelo que eu vi, esse criador tá sendo bem safado Tá sendo bem danado Ele pode te voltar duas vezes no mesmo lugar A mesma coisa que aconteceu com o tornado, né A gente voltou no mesmo lugar Ou não, né Opa, opa, o que que eu fiz? Caraca mano, peguei muita velocidade What the fuck? Eu consegui alcançar ele Eu consegui alcançar o brother Eu consegui alcançar ele Opa, bati no pau Fudeu Volta aqui lipão Isso, boa, boa, boa Bip, bip, falou Haha Tô em segundão maluco Isso que dá dormir no ponto, velho Ah mano, mas eu levei muita sorte ali Eu fui a milhão mano Acelerei o meu adder tava Meu adder, meu zentorno Tava na velocidade máxima dele E só manti ali, velho Eu só fiquei bem retinho na pista E isso fez com que eu aumentasse muito minhas posições E será que a gente vai voltar naquela rampa? Eu tô com a leve impressão que a gente vai ter que tá voltando lá É mano, a gente vai voltar pra pegar a fucking linha de chegada Quer ver? Olha só mano Olha só o bagulho aqui Vai aqui lipão Faz aqui Vai aqui mano, vai Você tem que passar o esquema, né De prima não vai Mas eu vou cair aqui Show de bola, maluco Muito bacana mesmo essa corrida, galera É... Tinha lá a tromba do elefante de início Bizarrice total Depois ali o tornado Depois mais uma rampinha épica, né E muito bacana mesmo Galera, o vídeo tá um pouquinho mais curto hoje Que é um videozinho extra que eu vou tá lançando pra vocês Quero ver se eu coloco 5 vídeos hoje pra vocês, malandrão 5 vídeos então Um videozinho um pouquinho mais curto Pra dar aí a sequência bem certa Que vocês já estão acostumados a sempre assistir, beleza? Quem participou aqui da corrida, galera Foi o Anderson Lieber Esse aqui foi pró, hein Conseguiu chegar em primeirão com os entornos tunados dele, ó Por 10 segundos eu já não chego na primeira posição, né Primeira colocação E também quem participou foi o Kadukira O Mr. Bruno Place O Patrick, o Takes E o Matheus Luiz Jorge Nossa, olha que desastre Nossa senhora Esse brother aí, mano, não comeu aquela balinha de framboesa Galera, espero que vocês tenham curtido Deixa aquele joinha, mano O Lipão curte muito Cada joinha que vocês dão Eu fico muito feliz mesmo Ó, o Lipão abriu um sorrisão aqui No tamanho dos ouvidos, mano No meu favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!